Música Nós somos a nação nordestina Nós temos sempre no peito o carinho de lhe receber A solidariedade e essa coisa toda dessa pujança da gastronomia Que é uma realidade, principalmente em tempos de inverno É o único lugar no mundo, talvez, que se você chegar na casa de um cidadão Na hora do café, almoça ou jantar Sem ser convidado, você é tragado para a mesa para compartilhar também E se assim não fizer, você pode ser tratado como persona não grata Hoje o nosso programa vai tergiversar sobre a gastronomia nordestina Principalmente a gastronomia junina Que tanto a gente aplaude e que tanto gosta O programa São João da Tradição está começando Meu convidado hoje é o trio Fulô de Mandacaru Vem comigo Eita menino Segura essa tela A garota foi furada, tudo isso é tão negativo que eu vim É só o mim Se eu abri de perto, não me posso dizer, você vai sentir É só o mim A garota foi furada, tudo isso é tão negativo que eu vim É só o mim Se eu abri de perto, não me posso dizer, você vai sentir É só o mim A garota foi furada, a batata e o aná Com mel de abelha, que tudo pode adoçar Com um arrapado, tem que falar o carinho Vendo essa criatura se deixa É só o mim Vendo essa criatura se deixa É só o mim Em Libra isso significa palmas Fulô de Mandacaru Honrando as cores, a cultura e a tradição Da terra de Caruaru Como é teu nome, sujeito? Bingo Barros E você, amostrado? Armanina Cordeão E você? Tiago Muri É o padre do... É o padre Quase, quase 18 anos nessa carreira Minha idade Graças a Deus a gente... Graças a Deus a gente fica muito feliz E todas as conquistas Seguindo os caminhos Gonzaga, seus e tanta gente boa Que a gente fez parte E é formação pra gente É referência Obrigado E que felicidade Tá aqui na minha terra Que é Caruaru Num lugar tão simbólico Que é a casa do mestre Pitalino Com certeza No alto do Moura Então a gente fica muito feliz Então Eu queria dizer pra vocês assim Perguntar assim Particularmente Primeiro Pingo Qual é a comida junina Que não pode faltar pra você Porque eu sei que você é o glutão da turma Você é o que come mais Diz que o maco come mais Rapaz, Santana Com certeza Não pode faltar o ingrediente principal É o milho Só o milho Gosta ele cozido, assado? Como é? Eu gosto de todo jeito Tendo milho na comida Tá bom demais É no cuscuz É na pamonha É na canjica É no munguzá Em toda comida Sanjão tem que ter milho Tem que ter milho E tu? Rapaz, eu sou adepto à canjica Pra mim canjica é o principal Gosta mais de canjica de forno Ou dessa? A canjica de forno É verendíssimo E posso ser oi? Eu vou na pamonha E no quintão E que bacana falar Do alimento Que é a substância principal Da agricultura do Nordeste A nossa festa Que é o milho Então essa música de salmira Representa toda essa Versatilidade Andriele Onde andas, por favor? Mande o seu recado Que eu tô aqui esperando Eita rapaz Essa casa resgata As tradições do Nordeste Aqui quem vem Pode rezar na capela E ouvir um bom forró raiz No espaço Sandra Belê Uma homenagem A cantora paraibana Nascida na cidade de Zabelê Tudo pensado e cuidado Pelo cumpadre João Pense num cabra chique Vixe Maria Sentiu a responsa E eu já vim toda organizada Botei meu chapéu Eu não Ele que me deu aqui Já pra vir toda trabalhada Tá toda animosa Tá no ritmo do Nordestino Aparecendo mais Maria Bonita Querido E me diga uma coisa Como é que você faz aí? Bota uma pitadinha de cultura Uma pitadinha de história Nesses pratos Pra manter a tradição nordestina O mais importante É o amor que a gente tem Pelo Nordeste Isso não pode faltar Essa pitada É primordial Pode ter certeza E o milho é sempre o rei da festa Com toda certeza Se não tiver milho Não tem festa nordestina Como é que vai ter pamonha Como é que vai ter canjica Como é que vai ter cural Como é que vai ter munguzá Como é que vai ter o quarenta E esse quarenta é o que rapaz? Me explique aí Isso é pra dar sustança É um pirão que a gente faz Com uma caldozinha Um caldozinho que a gente esquenta Que a gente escalda na verdade A carne de charco O jabá Como é chamado em algumas partes do Brasil E me diga uma coisa Isso serve também Porque o milho Pra quem não sabe É fonte de vitamina A B, C e E Não é? Com toda certeza O milho é que dá energia Não tem produto mais energético Do que o milho Ave Maria Eu adoro E agora a gente está no período da colheita E tu sabe o que é o mais importante? O que? Do milho A gente faz de uma simples entrada Fria ou quente Pratos principais E sobremesa também Ou seja Doces e salgados Eita rapaz Agora eu quero te convidar Uma coisa Me convida Vamos deixar de conversa Que agora a gente vai dançar forró Eita rapaz Segura a menina Adriele Muito obrigado pela matéria Compadre João Um grande abraço pra você Continue orando as nossas cores Com essa gastronomia maravilhosa que você tem Vamos cantar Vamos embora Puxa o fone Armandinho Puxa o fone Eu me mando a cara Eu chego pra arrebentar Vou sacudir Eu levanto a poeira Que a chica gemeteira Que hoje o chão vai pegar Puxa o fone Eu me mando a cara Eu chego pra arrebentar Vou sacudir Eu levanto a poeira Que a chica gemeteira Que hoje o chão vai pegar A alegria A gente está se vê Puxa o fone Eu vou mandar a pena Eu me mando a cara Seu penda Nos feijos no marquete Vai cantar assim Porra, porra E todo mundo vai cantar E vai dançar E vai matar Porra, porra E todo mundo vai cantar E vai dançar E vai matar Eita, Lili! É nóis! Vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já! E aí, quer ficar ainda mais por dentro de tudo o que está acontecendo no São João da Tradição? Vê o que a galera está postando nas redes sociais. Com a banda larga líder em ultra velocidade da NET, você tem o Wi-Fi Plus com muito mais alcance. É conexão mais rápida na casa toda para não perder nada. E logo depois de muita festança, que tal dar uma relaxada e assistir aquele filme que estava nas telonas? Com a NET, você assiste aos filmes que acabaram de sair do cinema, além das séries mais comentadas. Conteúdo infantil e esporte ao vivo. E está tudo no Now, onde você estiver, na TV, no celular ou no tablet. Dá para assistir em casa, no ônibus e até no intervalo do almoço ou do trabalho. Ligue 0800 726 0800. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. Novidade, emoção e tecnologia é NET. Uma solução completa para a sua casa. Estamos de volta com o programa São João da Tradição. E hoje, pelo jeito, é sinal de casa cheia! Oh, meu Deus, tudo para mim? Agora, minha gente, eu queria falar para vocês. Esses caboclinhos que estão aqui são de Caruaru, a capital do forró. E o pernambucano, como assim, ele próprio, ele tem uma megalomania. Ele diz, como eu já falei antes, você é de onde? Eu sou da terra onde tem o maior teatro ao ar livre do mundo. Nova Jerusalém. Eu sou da terra onde tem a maior avenida em linha reta do mundo, que é a Caxangar. Então, isso vai passando, a tradição, a cultura, vai passando de pai para filho, também pela tradição oral. E Caruaru respira esse mesmo ambiente, esse mesmo ar. Tem o maior cuscuz do mundo? Me ajude, Zé Humberto. A tapioca do mundo. A maior tapioca do mundo. Canjica. A maior canjica do mundo. Bolo de milho gigante. O maior bolo de milho do mundo. A maior mesa junina do mundo. Do mundo. A maior fogueira. Com certeza. Do mundo. O maior São João do mundo. É impressionante como é grande. Grande e gostoso, né, Santana? E após? Ah, pronto. E o maior centro de arte figurativa das Américas. Grande também. Exatamente, que é aqui no Alto do Muro, onde a gente está fazendo essa gravação. Everaldo, é o maior bolo de milho do mundo. Certo. Correto? Você é um dos responsáveis pela confecção. Quantas pessoas você congrega para fazer? É de seis a oito pessoas para a produção. Esse bolo, ele leva em torno de uns quatro dias para ser produzido. E de ingrediente, ele leva mil e duzentos ovos. Ele leva de oitocentos a novecentos espigas de milho. Leva mais manteiga, sessenta quilos de manteiga. E cinquenta quilos de trigo para uniformar. É, para que ele fique com a massa mais sólidazinha. E temos também quatro dias para fornear ele. Para que ele possa ficar todo pronto. Mas é forno industrial? É, forno industrial. Porque ele é feito por etapas. No final, ele vai... Depois junta? Depois junta. Aí ele vai formar uma grande espiga de milho. Com doze metros de comprimento. Aí isso vai dar em média de quatrocentos a quatrocentos e cinquenta quilos de bolo. Alimenta quantas pessoas, mais ou menos? Olha, é em torno de cinco a seis mil pessoas. E vai degustar esse bolo. É um grande evento. Quer dizer que nessa época ninguém passa fome, porque você faz qual? A tapioca. A maior tapioca do mundo. Do mundo. Quantas pessoas para fazer? Cinco. Nós começamos três dias antes e viramos três dias à noite, tá certo? Para que possamos deixar tudo prontinho. E deixar numa consistência que aí possa ser degustada com os moradores, os turistas e todas as vizinhanças que nos cerca lá. Para que nós possamos fazer um trabalho bonito. Uma pergunta que eu queria fazer. Me criei em Caruaru e seria uma história que as comidas gigantes começaram, né? Todas elas e cada comida com a sua singularidade. A cada ânia aumentando um pouquinho o tamanho da comida. Se isso era o bolo, se fosse a tamanha, se é a tapioca. Isso procede? Procede. Isso aconteceu há 26 anos atrás. Quando Dona Margarida e José Moreira, eles tiveram uma ideia diante da fogueira, fizeram aquela ceia junina. E seu José Moreira disse para a Dona Margarida. Ô Margarida, providencia uma pamonha? Tanta gente ali fora sem participar da ceia. Aí ela disse, mas rapaz, porque para fazer a pamonha é muito trabalhoso. Aí eu disse, não, tu faz uma pamonha maiorzinha, é menos trabalho e a gente serve aquela população. Tá certo? Entregou lá aquela pamonhazinha, a turma preco. Aí no outro ano, rapaz, Margarida, dá uma aumentadazinha nessa pamonha, porque aí aumentou, né? Quando entregou uma pamonha com dois quilos, foi ligeirinho, busque. Aí ele surgiu a ideia, sabe de uma coisa, vamos fazer uma pamonha grande. A maior pamonha do mundo. Do mundo. Aí, daí que veio a ideia. Aí veio o restante. Aí ele fez uma pamonha com 100 quilos e a última pamonha que foi feita com 200 quilos. É o recorde mundial. Alimenta quantas pessoas? Rapaz, essa pamonha, se cortar direitinho, é em torno de 5 a 6 mil pessoas, se alimenta dela. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Ai, caruaru, do meu tempo de menino, ainda me lembro da festança da matriz, das noitadas de retretas e do velho chafariz. Não posso cantar mais, porque senão eu vou me emocionar. Minha gente, é fantástico compartilhar com esse grupo maravilhoso, levar, enaltecer a cultura e a tradição de Caruaru, essa terra tão boa. E a gente quer música. E querendo música, nós vamos ouvir o trio. É um trio de três. Trindade Nordestina. Fulô de Mandacaru tá com a gente e a gente vai fazer música agora pra vocês. Vem, meu amor, vem me abraçar. Vem, meu amor, eu quero te beijar. Vem, meu amor, povo de paixão. Vem, parou nos meus braços, conquistar meu coração. Isso é flor de Mandacaru. Segura, Sontar. Com o Cisinho do Vinicius. É! Amém! Você é a flor mais vela do meu jardim, minha linda princesinha escura como o jasminho. Ó, meu amor, não quero te perder, só quero amar você, nossa paixão é sem fim. Você é a flor mais vela do meu jardim, minha linda princesinha escura como o jasminho. Ó, meu amor, não quero te perder, só quero amar você, nossa paixão é sem fim. Só quero amar você, meu bem, querer minha razão. Só quero teu carinho, vem com esse teu jeitinho, conquistar meu coração. Vem, meu amor, vem me abraçar. Vem, meu amor, eu quero te beijar. Vem, meu amor, tô louco de paixão. Vem, parou nos meus braços, conquistar meu coração. Eita, menino! Eita, menino! Que coisa linda! De quem é essa canção? Essa foi a nossa primeira canção. Armadinho Acordamento e Pinto Barros em 2001. Vixe, nossa senhora! Paixão sem fim. Paixão sem fim essa música. E lançamos a semana passada, foi um clipe que nós gravamos lá em Paris, em Toulouse, na França. E graças a Deus está aí repercutindo muito bem nossa carreira, coisa boa. O programa São João da Tradição volta daqui a pouco e fique com esta dica. Pessoal, eu tenho uma notícia deliciosa pra vocês. Muito deliciosa. É gostosa, é top, é tudo de bom, é sensacional. É a nova margarina Delícia, que mudou de verdade. Ela está de cara nova, com uma embalagem muito mais moderna. Ficou linda, né? Além disso, a nova Delícia está com uma nova receita, muito mais cremosa e saborosa. E só de imaginar aquele pãozinho bem quentinho ou aquele milho com delícia derretidinha. Hum, dá água na boca, né? A nova Delícia vai bem no bolo, na frigideira, na torrada, na tapioca. Ela é o ingrediente perfeito pra deixar todas as suas receitas ainda mais deliciosas e todos os momentos do seu dia muito mais gostosos. Ainda não provou? Então não perca tempo. Experimente a nova margarina Delícia e confira você mesmo. Nova Delícia, uma delícia de verdade. Armandinho, qual é a mais forte emoção que você sente quando se apresenta para o grande público que tem aquela simbiose, aquela energia tão fantástica? Qual é o que é que mexe mais com você? É, a gente olhar a feição do nosso querido fã, né, do que está ali assistindo o show da gente e é um bicho, né, do olhar com sorriso, né, e tudo isso sendo transmitido. Eu acho que essa química, o show é uma sintonia, né? Então por isso que a gente canta, baixa a banda, o povo canta, eu acho que é um diálogo, né? Então o show é isso. Então quando a gente consegue promover esse diálogo e a pessoa sair cada vez mais alegre, voltar para a sua casa e dizer assim, valeu a pena ter vindo para o show, eu estou mais feliz, aí sim, a gente cumprir a nossa missão como artista e como promotor, né, de alegria. A gente promove alegria, amor, então acho que a responsabilidade é muito grande, né, com o nosso público. Então por isso que tem um compromisso, cuidado, por isso que o forró tem conteúdo. E esse nosso cuidado é reverberado desde Gonzaga e por todos os outros mestres e seguidores. Eu me dou o direito de dizer que a melhor proposta poética que existe no mundo hoje é a nossa. E Elvis Presley dizia o seguinte, que quando você estivesse cantando, focasse uma pessoa no meio do público e olhasse nos olhos dela e cantasse para ela, que o resto viria por gravidade. Minha gente, eu vou para a feira de Caruaru com o meu poeta Felizado Moura, porque ele está tratando das guloseimas que tem a mesa junina, a gastronomia junina nordestina. Felizado, meu irmão, fala de lá que eu estou vindo de cá. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão e farinha, bode, suíno, galinha, miudeza, rapadura. Essa é a imagem pura de uma feira nordestina, que começa pequenina, dez horas não cabe o povo. E só diminui de novo depois que a feira termina. Segundo o grande mestre da poesia, Dede Monteiro, ele diz que na festa junina não pode faltar milho, que é a matéria-prima, é essencial para a comidoria. Admiro muito o milho pela sua utilidade. Dá xerém, dá mucuzá, para se comer à vontade e ainda fica o sabugo para outra necessidade. Seu Mané, o senhor sabe me dizer qual é essa outra necessidade do sabugo? É para fazer a limpeza do coito. Muito bem. E o que o senhor gosta de comer no São João, seu Mané? A pomonha, a canjica, o miço cozinhado, o manguzá. Oh, coisa boa. Fartura com mesa rica, no São João a gente sonha. Muito milho para a pomonha, bolo, mucuzá, canjica. Toda mulher se dedica à culinária junina. E a fartura predomina nas casas do interior. Nada supera o sabor da comida nordestina. Oba, muito obrigado pela sua nobre audiência. Nós vamos ficar com saudade de vocês até a próxima semana. E eu quero agradecer a presença dessa pleia de maravilhosa que está aqui, Fulô de Mandacaru. Obrigado. Ô, nós. E agradecer aos nossos colaboradores, a todos aqueles que ajudaram a gente a construir esse sonho. Ah, vou ficar morrendo de saudade. Mas saudade, mata, é verdade. Mas dessa morte eu me esquivo. Como morrer de saudade? Se é de saudade que eu vivo. Vamos cantar? Quando lembro de você, sinto uma coisa que remexe lá por dentro. Como se fosse reviver cada momento. As alegrias que marcaram o nosso amor. E tu? Quando lembro de você, dá uma vontade de chorar que eu não sei. Sinceramente, meu amor é muito grande. Foi tão gostoso, é difícil de esquecer. Quando lembro de você, o peito aperta, a boca seca, o olho chora. Daria tudo pra lhe ter de novo agora. Pedir perdão e nunca mais largar você. Quando lembro de você, o peito aperta, a boca seca, o olho chora. Daria tudo pra lhe ter de novo agora. Pedir perdão e nunca mais largar você. Pra quem serve o espinho sem a flor? O que vale a vida sem amor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa disso e vem me ver. Vingo! Pra quem serve o espinho sem a flor? E quem vale a vida sem a flor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa disso e vem me ver. Como o sândalo humilde que perfuma. O ferro do machado que lhe corta, N.T. A minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Se algum dia perdida pela bruma, resolveres bater a minha porta, ao invés da humilhação que desconforta, terás um leite sobre o chão de pluma. Em troca dos desgostos que me deste, mais carinho terás do que tiveste. Meus beijos serão multiplicados. Para os que voltam pelo amor vencidos, a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados. Pra quem serve o espinho sem a flor? O que vale a vida sem amor? Que adianta eu sem ter você? Amor, deixa disso e vem me ver. Pra quem serve o espinho sem a flor?